Música Já pensou em se dedicar às artes plásticas e aprender pintura em tela? Fazer aula de música e começar a tocar um instrumento. Se você tem interesse, saiba que estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos nos núcleos municipais de artes e cultura. São mais de mil vagas para novos alunos. As atividades são variadas, todas gratuitas. Na verdade são quatro modalidades, quatro gêneros artísticos, que é teatro, dança, artes plásticas e música. Dentro dessas modalidades existem submodalidades. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Núcleo de Artes Roberto Fará, instalado no Jardim Soraia, ou na Casa de Cultura, na Vila Universitária. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. O prazo de inscrição termina no dia 31 de janeiro. É preciso levar uma foto 3x4, cópia do RG e comprovante de residência. Marcela já garantiu sua vaga na aula de violão. Facilita porque a gente não tem que pagar, né? É gratuito e é perto da minha casa também, então fica mais fácil para poder vir para cá. A coordenadora explica que os núcleos atendem crianças e adultos. A idade é a partir dos sete anos de idade, sendo que os adolescentes, né? As crianças e os adolescentes são do responsável para fazer a inscrição. A partir dos 18 anos, qualquer idade, não temos limite de idade. Além da Casa de Cultura e do Núcleo Roberto Fará, outros espaços na cidade também funcionam como núcleos de artes. São eles o Instituto das Valquírias, no Jardim Itapema, o Núcleo Santa Cecília, no bairro Eldorado, e as unidades do Projeto Mundo Novo, nos bairros Eldorado e Solo Sagrado. As aulas começam a partir de 4 de fevereiro. A temática desse ano é a de Norado Vale, uma grande artista, uma grande escritora rio-pretense, que já nos deixou, mas que também deixou um grande legado para a cultura, para a arte, para a literatura. Então, os núcleos vão trabalhar de uma maneira geral com essa temática da de Norado Vale, né? De alguma forma, de Norado estará em todas as obras produzidas no decorrer de 2019.